Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com o nosso vídeo referente à análise da figura geométrica. No vídeo anterior a gente já falou algumas observações sobre a imagem do hexágono. O link está aí na descrição, é o primeiro link para quem não viu o primeiro vídeo. E aí no caso, como a gente comentou, são várias perguntas aqui. Qual a área churada em milímetros quadrados? A altura do triângulo ABC? Enfim, tem várias perguntas e a gente vai começar respondendo essa aqui. Qual a altura do triângulo? Por que a gente vai começar por essa? Porque a altura do triângulo vai ser uma referência importante para a gente encontrar a área do triângulo na sequência. Como a gente tinha comentado ontem, se a gente encontrar a área de um triângulo e multiplicar por 6, a gente vai encontrar a área total, seja para o hexágono maior ou seja para o hexágono menor, quando a gente encontrar, obviamente, a altura e a área, respectivamente, do triângulo XYB, que seria esse aqui. Então, vamos seguir aí, primeiro, focando na altura do triângulo. Para a altura do triângulo, a gente tem duas fórmulas, duas fórmulas bem comuns. A primeira mais comum é o seguinte, é a da área. Eu vou explicar aí o contexto. A área, nesse caso, do triângulo equilátero, você vai ter a base multiplicada pela altura, multiplicada pela altura, dividido por 2, você encontra a área. Beleza? Você encontra a área. Então, nesse caso, se a gente tiver, por exemplo, a área e a base, que seria, na verdade, o lado do triângulo, a gente consegue encontrar, obviamente, o que? A altura. A gente consegue encontrar a altura. Então, se a gente tiver essas duas variáveis, dá para... Vou dizer, nem duas variáveis, né? Esses dois valores a gente consegue encontrar, obviamente, a altura. Só que, nesse caso, o que acontece? Se a gente observar lá o triângulo, qual é a única informação que a gente tem dele, especificamente? O lado, né? Ou seja, esse lado dele, ele tem um comprimento de 45 milímetros, né? Como é que a gente sabe que é 45 milímetros? Por causa da regra que a gente viu, já que o hexágono é um polígono regular. Nesse caso, a gente está falando de um hexágono regular, né? Então, esse comprimento é 45 milímetros. Então, obviamente, esse triângulo aqui, né? Eu vou até destacar ele. Vou copiar ele aqui. Deixar ele aqui separado, para a gente poder fazer aqui a parte. Esse triângulo aqui, o ABC, a única coisa que a gente tem dele, obviamente, é os lados, né? Que, no caso, representa 45 milímetros. Então, é a única coisa que a gente tem. Então, para essa fórmula que a gente estava verificando, né? Para encontrar a área, você tem a base vezes a altura dividido por 2. Ou, se você tiver a área e a base, que seria o lado, você consegue encontrar a altura. Você conseguiria encontrar a altura, né? Só que nesse caso, a gente não tem essa informação, né? Então, aí seria a primeira fórmula que a gente poderia utilizar, né? Se tivesse essa informação já da área, né? A gente poderia utilizar ela. E, nesse caso, aqui, só para ficar o registro, né? Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tivesse a área, né? Então, a altura seria a área. Vou até colocar aqui entre parênteses a área. A área dividido pelo lado, né? Pela base, eu vou colocar aqui B, né? Multiplicado por 2, né? Então, se você tiver a área e o lado, né? Que seria aí a base, você encontraria, obviamente, a altura, né? Só que, nesse caso, a gente não tem a área, né? A gente não tem a área. Existe uma outra fórmula, né? Que é o que a gente vai usar, que dá para encontrar a altura, né? Tendo só a referência do lado, né? Só essa referência aqui, né? Já que também é um polígono regular, né? Ou seja, ele é um elemento proporcional, né? E aí, nesse caso, para encontrar a altura, a gente pode fazer o seguinte. A altura vai ser igual a 1.5. Deixar aqui entre parênteses. 1.5. Multiplicado. Vou colocar aqui multiplicado. Multiplicado pela raiz de 3. Vou colocar aqui a raiz. Deixa eu diminuir só a espessura do traço. Multiplicado pela raiz de 3, né? E a raiz de 3 multiplicado pelo lado, né? Pela base, né? Colocar aqui a raiz de 3. Multiplicado. Multiplicado pelo lado, né? Então, você teria essa fórmula aí para poder encontrar a altura, né? Então, nesse caso, a gente pode encontrar a altura utilizando essa fórmula, né? Ou seja, o valor que a gente tem, que é o lado, é só substituir na fórmula, né? Que aí, nesse caso aí, a gente encontra esse respectivo valor, né? Então, vamos fazer esse cálculo para a gente encontrar essa altura, né? Deixa eu mudar aqui a tela. Vou botar aqui. Vou deixar ela aqui em branco. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. No caso aqui, vai ser para encontrar a altura. Vou colocar aqui o H. Vai ser igual a 1.5. Vou deixar aqui entre parênteses. 1.5. Ou 0.5, né? Não teria problema. Multiplicado pela raiz de 3. Multiplicado pela raiz de 3. Multiplicado pelo lado, né? Como eu tenho mostrado anteriormente. O lado, nesse caso, é igual a 45 milímetros, né? Então, deixa eu multiplicar aqui na calculadora. Vai ter 1.5, né? Multiplicado pela raiz de 3. Multiplicado por 45, né? Nesse caso, a altura vai dar igual a 38,97 milímetros. Então, essa é a altura do triângulo. Vamos lá confirmar, né? No software de desenho, para a gente verificar se realmente é essa a altura. 38,97. Esse software que eu utilizo aqui é o AutoCAD, né? Mas software de desenho em geral, dá para você ter essa parte de cotagem e poder fazer essas medições. Então, veja aí que bateu certinho aí. 38,97, né? Então, é a altura do triângulo ABC. Então, já vou alterar aqui na resposta, né? Colocar aqui a resposta. 38,97 milímetros. É a unidade que a gente está utilizando. Beleza? Então, no próximo vídeo aí, a gente já verifica a área do triângulo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!